A gente tem o prazer de receber hoje com a gente a professora doutora Anima Spigolon da Faculdade de Educação da Unicamp e a professora Camila Coimbra, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. As duas, a Anima e a Camila, estão aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre os 100 anos de Paulo Freire e sobre os 105 anos de Elza Freire. No final do ano passado, a Faculdade de Educação da Unicamp e a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia aprovaram a criação de um centro memorativo pelos 100 anos do Paulo Freire e pelos 105 anos da Elza, que além de ser professora, foi esposa do Paulo, companheira do Paulo. As responsáveis pela criação desse selo comemorativo foram a professora Anima e a professora Camila e o selo foi materializado pela criatividade na arte do Felipe Meneghetti. Então, Anima e Camila, começando pelo começo. Como que surgiu em vocês esse desejo de criar um selo comemorativo pelo centenário do Paulo e pelos 105 anos da Elza? Então, Bárbara, eu vou começar contando onde que começa a minha história com a Anima, que é em 2008. Eu, professora da Universidade Federal de Uberlândia, mas lá no campus de Ituiutaba, não em Uberlândia, mas lá nós tivemos a oportunidade de construir um projeto pedagógico de curso de pedagogia com princípios freirianos. Foi uma proposta de expansão das universidades públicas que vivemos aí nesses anos de governo e tivemos a oportunidade de ter a construção desse projeto a partir desses princípios freirianos, nem diálogo com a comunidade. E no projeto pedagógico do curso tem momentos de síntese que a gente faz os círculos de cultura. Então, começamos a fazer e a pensar o círculo de cultura junto com o grupo e, de repente, chega a professora Anima dizendo que ela tinha uma exposição do Paulo Freire para a gente pensar o círculo a partir dali, da Fundação Banco do Brasil, à época, né, Anima, que era. E, a partir dali, nós nunca mais desgrudamos. Nós continuamos a fazer esse movimento que eu acho que tem muito a ver com a forma como nós duas lemos e a forma como nós duas compreendemos o Paulo Freire, né, que eu acho que tem uma coisa, assim, que nos aproxima muito, que é essa ideia de que o Paulo Freire não é só uma teoria. Ele também é uma forma, uma leitura, que você vê o mundo, que você transforma o mundo, que você age nesse mundo, né, que é o conceito de praxis que eu acho tão caro. Então, desde 2008, nós duas começamos um diálogo que vem aí só aprofundando, eu aprendendo com a Anima, eu sempre insisto nisso, a Anima é a pesquisadora, eu sou a aprendiz, né, que tenho feito aí alguns movimentos no sentido de também conhecer, mas eu sempre me coloco como uma curiosa de Paulo Freire, né, estou ainda num caminho para algumas aprendizagens que considero, não tem fim, né, como seres inacabados, não tem fim, mas a nossa história, então, começa e surge daí. 2008, no projeto pedagógico em Ituiutaba, em que a gente teve a oportunidade de construir juntas o primeiro círculo com outros colegas e colegas também lá da, e estudantes, né, da universidade, que nos aproximou e, desde então, a nossa jornada tem sido de companhia. Anima, você gostaria de acrescentar algo até chegar no selo, né, 2021? É, a Camila é muito generosa com as palavras, viu, Bárbara? Você vai perceber. Assim, eu também aprendo muito com ela, porque acho que isso é viver um dos principais postulados do Paulo Freire e da Elza, eu ensino a aprender e aprendo a ensinar, e aí se complementa pela pedagogia da convivência, que não é do consenso, que não é do silêncio, é do afetar das humanidades, das relações. Então, assim, Camila é uma amiga, é uma colega de trabalho, uma pesquisadora, uma professora, engajada, sensível, então, há uma afinidade teórica, metodológica, epistemológica, mas, sobretudo, ou seja, que são questões objetivas, porque é que Nime e Camila, além de tudo que ela falou, mas há afinidades relacionais. São duas professoras que ministram nas suas aulas aquilo que vivem no cotidiano. Então, há um encontro de objetividades e de subjetividades. E, talvez, alongando um pouco mais, ampliando um pouco mais a questão que você traz, esse selo, ele não nasceu no centenário ou nos 105 anos de Elza. Acho que isso é interessante, porque há uma leitura histórica e há uma digressão, né? Camila lembrou de Tuiutaba, do Corte de Pedagogia. Então, o selo não nasceu agora, em 2021, final de 20 para cá. Porque isso também é importante, nós lidarmos com essa leitura histórica, como o Paulo nos ensinou. Somos sujeitos históricos, criativos. Então, ele não nasceu ali em um estalo. Ele também é resultado de um processo longo, exaustivo, né, Camila? dedicado de leitura, de estudos. E há aí algumas questões que eu preciso trazer para essa planimetria, que é, acho que a necessidade de universidades públicas, do estofo aí que nós temos da Unicamp, da UFU, se posicionarem acerca do patrono da educação brasileira. Eu acho que isso, no momento em que o Brasil atravessa o negacionismo, atravessa um ataque covarde, violento, a ciência, isso, a cultura, a arte, a censura, é importante que as universidades públicas assumam, inclusive, o seu compromisso social e se ajuntar aí a outras instituições nacionais e internacionais que celebram o centenário do Paulo Freire, o nosso patrono da educação brasileira, um pensador reconhecido nacional e internacionalmente. Acho que também tem um brincamento de outras questões importantíssimas, como as questões de gênero, raça, etnia e classe social, quando nós agregamos uma mulher, nós somos uma sociedade patriarcal, machista. Há aí também um reconhecimento a essa mulher também professora, ou seja, há uma valorização do magistério. Também podemos citar as várias leituras, aí Camila fala muito melhor do que eu, as várias leituras do mundo que antecedem às leituras das palavras, esse feminino, acho que também Camila e eu, com isso, nós, com esse selo, numa forma, uma arte científica, ou uma ciência pela arte, você lida ali com elementos imagéticos muito interessantes, se engrossar aí as fileiras contrárias ao preconceito, à discriminação, à censura, e, no caso específico da FE, Paulo Freire foi docente da Faculdade de Educação, quando ele retorna do exílio, e Elza o acompanhou muitas vezes, eu diria todas as vezes, a Elza deu aula com Paulo Freire na FE, então também é um reconhecimento dessa faculdade, dessa universidade, inclusive o prédio, recentemente recebeu o nome, Paulo, o professor Paulo Freire, de incluir, de aproximar, de reconhecer, de dar visibilidade às mulheres, e assim, eu acho que ter coerência com o que talvez Paulo gostaria que fosse feito, e por fim, sem ser o fim, uma coisa que Camila e eu, e o Felipe conseguiu captar muito bem, é a fisionomia dos dois no selo, eles estão alegres, se você olhar detidamente, os dois assim, serenos, maduros, de óculos, aquele jeito assim, simples, é aquele sorriso largo, ou seja, o que Camila diz, não é um trocadilho, dois em um, um em muitos, dois em muitos, então, em breves palavras, é um pouco isso, o selo, e que o selo possa selar aí, não só o centenário, e os 105 anos de Elza, mas, a esperança, via educação, pública, de um outro país, de sociedades mais justas, mais dignas, dignas, de vacina, eu acho que essa leitura, né, Camila, da realidade, do tempo histórico, é por isso que Paulo Freire, é tão atual, então, que o selo possa selar, um novo, um novo, outros tempos, outras sociedades, mais justas, dignas, amorosas. É, a questão da amorosidade, né, ela chama muita atenção, até porque a gente falar de amorosidade, em ciência, em academia, né, parece uma coisa tão distante, e não é, o que eu queria até conversar com vocês, é, vocês colocam isso no texto de apresentação do selo, que é mais do que uma homenagem, é um ato de amor, e um ato de resistência, então, se vocês pudessem falar sobre por que é um ato de amor, e de resistência. Bárbara, eu também concordo com você, né, a gente não está muito habituado a dizer de amor na universidade, e aí eu conto só essa história, porque eu tenho, teve nesse curso de pedagogia, que eu comecei a história em 2008, uma estudante, Camila, também chará, minha, que defendeu o mestrado dela na Unicamp, na Faculdade de Educação, e ela me chamou para defesa, e eu fui, e fui com a Nima, né, isso aí eu já não lembro a data, não sei qual ano foi isso, mas eu lembro que estávamos na defesa, e eu não contei para a Camila, que estava defendendo a dissertação, que eu iria, então eu cheguei de surpresa, e ficou muito emocionante, ela gostou lá de me ver, e, enfim, e a gente segurando, né, também, não, não, né, aquela coisa da academia também, eu que venho lá do interior, que eu, como é que vou ficar aqui aos prantos, numa emoção que não consigo controlar, e aí, de repente, a Nima fala assim, mas todo mundo tem que entender, Camila, que na academia também tem emoção, a gente pode amar aqui também, e eu estou só dando o exemplo, que mais uma situação de aprendizagem nossa, assim, de entender que essas coisas também fazem parte, e a gente tenta não, é separar, acho que entender esse sujeito histórico freiriano, também é entender isso, né, é entendê-lo nesse contexto histórico, que a Nima disse, e mais ainda, nesse contexto também, de que a gente não separa cognição e emoção, e aí, para responder essa ideia da amorosidade, da resistência, que você me pergunta, eu lembrei de um vídeo que eu vi, inclusive do Brandão, do Carlos Rodrigues Brandão, que ele cita o Moacir Gadot, dizendo que Paulo Freire era um homem conectivo, da preposição e. Então, essa ideia do amor, da representação, nesse registro histórico, de colocar Paulo e Elza no nosso selo, de trazer a amorosidade freiriana, é por entender, essa ideia desse sujeito histórico, que também é amoroso, que também é relacional, que é um ser de comunicação, né, a amorosidade, enquanto categoria freiriana, ela leva em consideração todas essas outras, né, é um ser da praxis, é um ser da comunicação, é um ser do diálogo, é um ser histórico, é um ser social, então o amor está nestas relações, a amorosidade está nestas relações, e por isso que trazer o Paulo com, tem esse, esse princípio, né, vamos dizer assim, da amorosidade junto com ele aí, também representado nesta imagem, né, tão materializado, vamos dizer assim, o princípio foi materializado. E da resistência, como a Anima já disse, né, nós duas somos professoras de duas universidades públicas no Brasil, que tem sofrido ataques insistentes em relação à sua função, às suas finalidades, né, à profissão docente, inclusive, né, eu vou lembrar só de duas, assim, do que que eu estou falando da resistência nestes tempos tão sombrios, e hoje reconhecer a importância do Paulo Freire, do legado, da obra, da vida, né, alguns dizem do sistema freiriano de educação, né, porque pensar é a teoria junto com também uma práxis, então, a ideia da resistência também vem disso, não isolado da ideia da amorosidade, porque não é com arma, né, que a gente lida com essa situação, não é na violência, mas é simplesmente no amor, é a partir dele, nesse ser relacional, nesse ser de comunicação, que a gente estabelece essa amorosidade, essa resistência como representação desse movimento, né, de refletir, de comemorar e de mobilizar a sociedade brasileira para quem, de fato, é o patrono da educação brasileira, e mais, é importante reconhecer o seu lugar, né, na construção, na verdade, e aí se a gente vai pegar a história, né, Bárbara, a gente começa e não para de falar, mas se a gente vai pegar a história, Paulo Freire participou de um projeto de nação, de construção de uma universidade popular, então reconhecer para a gente, nós estamos falando do selo, mas o selo tem também o centenário, tem também o círculo de estudos e pesquisas freirianos, tem também toda a ação que Nima também desenvolve na Unicamp, a faculdade de educação da Unicamp, no sentido de, olha, nós trabalhamos com conhecimento, com pesquisa, com produção de conhecimento, e não podemos negar a importância do Paulo Freire na história da educação brasileira, acho que é essa a ideia. Legal, a gente falou, inclusive, pegando o gancho de vocês, né, o Paulo Freire, ele falava muito da questão da criticidade do aluno, de desenvolver essa criticidade, né, nesse cenário que a gente está vivendo, como que a gente pode pensar em desenvolver criticidade de aluno, se o aluno hoje não tem acesso nem a conteúdo, e muitas vezes ele não tem acesso nem à alimentação que era fornecida na escola, né, e em casa às vezes ele não recebe essa alimentação. Como que a gente fala de criticidade nesse cenário? Bom, essa categoria que você apresenta, criticidade, é uma categoria também basilar no pensamento e no conjunto da proposta política pedagógica de Paulo Freire. Então, eu vou fazer assim, vou tentar alinhavar a criticidade com esse cenário, porque eles são, eles se complementam. Não dá, você, fundamentada em Paulo Freire, não há essa, essa dicotô, essa visão dicotônica. O cenário lá, ou seja, a escola lá, isolada do mundo, com a sua grade curricular, com o seu, com a sua merenda, o aluno ali, o estudante com a sua família, na sua casa, para Paulo Freire, para a Elza, para essa, esse conjunto de pensamento transformador, crítico, pedagógico e político, não há essa dicotomia. Então, trazer a criticidade na formação dos estudantes, na realidade, a escola, é preciso que eles estejam em interação, em interface. Por exemplo, para falar de formação de alunos, eu tenho que trazer formação de professores. Para trazer formação de professores, eu tenho que trazer licenciaturas. e na escola não há só estudantes e professores, há profissionais da educação. Na escola não há tão somente profissionais da educação. Na escola não há apenas o currículo, com os conteúdos, o ensinar, a ler, escrever, as operações lógico-matemáticas. Na escola também há vários programas sociais, como, por exemplo, alimentação escolar, o livro didático, acompanhamento psicológico, odontológico. Então, percebam, é uma questão que não, que a sua, o diálogo em torno dela, Bárbara, não se dá de forma estanque. Olha, agora eu vou trabalhar a categoria criticidade com o aluno. tá, mas o professor, o profissional da escola, tá, 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 da educação, tá, e o aluno vai e volta para a casa dele, e o pai, a família, ou as novas organizações de família, os novos arranjos familiares que nós temos, tá. Aí vem a questão do currículo, como você disse, ah, uma educação conteudista, é, isso implica em nós termos concepções de Estado que vão é, operar nas políticas é, que formularam, que formularam os currículos. Essas concepções de Estado, se forem, é, vinculadas a um Estado mais democrático, crítico, é, reflexivo, evidentemente vai refletir nesse currículo. se nós tivermos concepções de Estado mais voltadas para o autoritarismo, para posturas mais, é, xenofóbicas, é, neoliberais, fascistas, é, nós teremos também essas políticas refletidas no currículo, tanto que, ultimamente, nós temos observado, por exemplo, o estrangulamento de disciplinas ou de conteúdos ou de matérias voltadas para o corpo, como a educação física, o estrangulamento de disciplinas, de conteúdos e de matérias voltadas para a filosofia, para o pensar, para a sociologia, que é refletir sobre as condições sociais, então perceba, não há uma fórmula, então, olha, como falarem criticidade nos alunos e também não há uma fórmula de, como que isso possa ter um efeito dominó, o que nós, num bom diálogo feriano, embasados nessa categoria da criticidade, podemos fazer, é ampliar os horizontes de utopia para que a criticidade realmente esteja contemplada nos marcos regulatórios, na formulação de políticas educacionais, de saúde, que a criticidade esteja também contemplada no tipo de literatura que é enviada para essas bibliotecas escolares, imagina, nós tivemos recentemente uma tentativa de reformulação do Plano Nacional de Livro Didático, se você ter acesso, como que a proposta do governo atual, envolvendo aí Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Ministério da Educação, está propondo trabalhar a escravidão no Brasil, como que você vai ofertar uma leitura crítica com o material desses? Você ainda pode ofertar por outros meios, mas isso vai criando obstáculos. O que fica para concluir, sem concluir, como diria o Paulo Freire, é que a importância da categoria criticidade, ela conduz a outras. Por exemplo, conscientização, todas feirianas, conscientização, boniteza, inédito viável, que é o que não aconteceu, mas está acontecendo em curso, a esperança, a amorosidade que você falou tanto, quando eu falo na alimentação, muitas crianças nas escolas públicas ainda vão motivadas pela alimentação, talvez a única refeição do dia, é aquela. É a criticidade das famílias que, embora haja hoje um acesso maior à internet, não um acesso ainda democrático e de valor justo, tanto que a pandemia agudizou as desigualdades sociais via tecnologia, e que você tem ali a televisão ainda como uma mídia, um meio de comunicação massiva, sem massa crítica. Você tem o acesso à internet, a gente conversa com os alunos, né, Camila? Olha, vocês vão ter uma biblioteca de Google? Então, esses filtros, hoje nós temos um acesso desvairado a informações, mas limitadíssimo a conhecimento. Informação não gera criticidade, conhecimento sim. Então, Bárbara, falar em criticidade fundamentada em Paulo Freire, nesse universo que você traz, realidade, conteúdo, currículo, alimentação, escola, é um desafio articulado. Não basta nos esforçarmos para que a criticidade aconteça entre o professor ali e o aluno, ou somente na escola. Você percebe? Sim, sim. E aí, por fim, a profundidade, a complexidade e até a simplicidade que não são antagônicas no pensamento e na prática freiriana. Ou seja, não é só lidar com a criticidade, mas todo esse conjunto que vão nos tornando críticos. Mas não apenas críticos, reflexivos, dialógicos, sensíveis, amorosos, lúcidos. A gente está caminhando no sentido contrário. Eu não sei. Na verdade, a gente tem uma visão muito do agora, e que, na verdade, as pessoas do futuro é que vão poder dizer que pé a gente está, mas muitas vezes a gente tem a sensação de que o nosso hoje vai no sentido do pensamento acrítico, de um estímulo ao pensamento acrítico. Sim, até porque você tem nos últimos tempos novamente a censura. É. A censura, querendo ou não, é um obstáculo à crítica. E você tem críticas também que não são críticas nesse sentido da criticidade que o Paulo Freire coloca. que são críticas ácidas, que são críticas sem fundamento, digamos, ético. Agora, quando você coloca dessa agorafobia, eu volto um pouco lá na concepção de Estado-Estado. Nós não temos atualmente um projeto de país, de Estado. nós temos um projeto ali de governo, outro dali do outro governo, há um esfacelamento. Mas sabe, Bárbara, e Camila, se quiser até completar, nós temos que, enquanto criticidade, pensar, agir, sentir e refletir em propostas que tenham por fim e já no meio a criticidade. isso pode ser hoje, amanhã, depois da manhã, daqui? Não sabemos. Acho que Camila talvez da criticidade que era completar alguma coisa, das escolas, enfim. E aí, Camila? Não, é que eu acho que essa categoria também, eu só colocaria uma pitadinha assim, nesse tempo que a gente está vivendo também, no tempo de pandemia, o quanto que a escola, na sua origem, na sua história também, pensando numa escola tradicional, né, que Paulo Freire chama de educação bancária, como é que a gente trouxe um certo, uma certa compreensão de que educação é passividade e que, para mim, está associada a esse conceito de criticidade freiriana, porque quando ele propõe a educação libertadora pela problematização, aí você transforma essa realidade, ou transforma também os sujeitos a partir desta relação em compreender que esta realidade problematizada, ela transforma uma consciência ingênua numa consciência crítica, né, porque eu acho que é isso, talvez, que a gente tenha, esteja identificando, eu dei o exemplo da pandemia, porque parece que está tudo natural, a naturalização das desigualdades sociais, a naturalização de que é assim, então assim permanecerá, é uma coisa construída socialmente e com uma contribuição da escola, né, eu não posso dizer que seja a escola, mas uma contribuição desta concepção de educação bancária, nessa perspectiva da passividade e de que as coisas são assim, a sociedade, então você não, aí você, como diz o Paulo Freire, você desajusta o sujeito, né, você desenraiza o sujeito, porque o sujeito, nessa perspectiva freiriana, ele é um sujeito histórico, é ele que luta, é ele que esperança, é ele que participa desse processo também, então, não querendo usar também dos antagonismos, mas entender que essa ideia da criticidade para a gente hoje é muito importante, né, gente, porque a gente acaba que tem que desconstruir um pouco, só porque hoje eu dava uma aula para as estudantes do curso de pedagogia e de repente elas perguntaram assim para mim, ai Camila, mas essas escolas progressistas, elas não vão trazer consequências para esses estudantes, depois eles não vão conseguir participar dos processos seletivos formais, isso não fica meio perigoso? E eu pensava, veja, perigoso é a gente pensar que a gente tem que manter uma escola que anuncia problemas ou denuncia problemas, né, e que nós precisamos enfrentar esses problemas, então, não estou trazendo soluções, mas eu estou querendo problematizar para a gente pensar sobre isso, porque senão fica parecendo que assim é, assim está, assim permanecerá. E na educação, aí tem um saberzinho só que eu terminaria para a gente entender que é assim, é a convicção de que a mudança é possível, se eu não estiver convencida disso, gente, é muito difícil trabalhar no nosso campo, assim, né, por conta de todo esse cenário que Nima trouxe, que a gente está aqui discutindo desde o começo. Para que, né, se a gente não acreditar na possibilidade da mudança, para que tudo isso, né? Vocês, entrando na, acho que, acho que vocês falaram super bem, olha, dá vontade de descobrir mais sobre Paulo Freire, eu que sei absolutamente quase nada, conhecimento nulo, mas dá muita vontade de descobrir mais, e uma coisa que eu vi visitando o perfil de vocês foi as mulheres em Freire. Então, se vocês puderem me falar o que são, quem são as mulheres em Freire. Olha, a gente faz o seguinte, Miner, a gente vai te propor um bem bolado, café, prosa e cafuné. Você fala conosco sobre as mulheres em Freire? Enquanto você pensa, Camila, você fala, eu falo? Eu falo? Você que sabe. Bom, eu vou falar então um pouco, porque o, talvez como pesquisadora da Elza Freire, que sou, que tento ser, acho que o próprio tema da minha pesquisa, e aí eu fiz da pesquisa sobre a Elza Freire, já tem isso, vários anos, desde o século passado, o tema da minha vida. Então, a ela, eu tenho me debruçado noites, dias, madrugadas, e utopias por ela, e com ela eu cruzei o Atlântico, fui a África, cruzei o Brasil, América Latina, enfim. O próprio tema, Elza Freire, já traz esse, o que são, e o que é as mulheres em Freire, pela própria Elza, e esse verbo ser, me lembra uma frase do Paulo, ele fala o mundo não é, o mundo está sendo. Então, esse movimento, quando você coloca assim, o que são as mulheres em Freire, na minha percepção e como pesquisadora de Elza, eu diria assim, o movimento de ser, de estar mulher, de se fazendo, se tornando-se mulher, não como uma questão estritamente biológica, mas como uma categoria socialmente construída em Paulo Freire, mas, sobretudo, com Paulo Freire e Elza Freire, porque a Elza Freire é, digamos assim, a mulher que amalgama o Paulo Freire e que ama Paulo Freire. e aí, a gente identifica que o Paulo ele tem, é um homem biológico, né, é um homem com alma de mulher. É um corpo de homem com traços masculinos, mas com alma de mulher. o casal teve cinco filhos, Bárbara, dos cinco, três são mulheres, as três Marias, Maria Madalena, Maria Cristina e Maria de Fátima. Outra coisa, outra questão que eu queria trazer, é a mulher em Paulo Freire, isso nos leva a também pensar e a dialogar. O feminino, porque aí o feminino depende de uma questão biológica. O feminismo, o feminista, a feminista, então perceba que a questão da mulher em Paulo Freire, na minha percepção e ao lado de Elza Freire, espraia-se para o feminino, o feminista ou a feminista nessa dilatação que vai além das nossas questões do corpo físico, de gênero, de sexo, enfim. E recentemente eu tive numa live com a Camila uma mesa dialógica, era o feminino em Paulo Freire, no dia da mulher, no dia internacional da mulher. E aí foi muito interessante porque eu trouxe a seguinte problematização, né, Camila? e fiz um movimento não etimológico, mas epistemológico, de que a pedagogia de Paulo Freire, a proposta política de Paulo Freire é feminina. E em sendo feminina, é feminista. e em sendo feminina e feminista, é corporeifica-se mulher. Então, veja, um homem casado com Elza, olha, estou até arrepiada, três filhas mulheres, tem as netas, mas eu não vou me alongar aqui, é o universo feminino, a pedagogia, a educação, a política e as categorias freirianas, a utopia, a criticidade, a boniteza, a emancipação, a conscientização, a alegria, a autonomia, a escola. Então, perceba, Paulo Freire está sendo, segue sendo e recebe como diria o nosso Guimarães Rosa, sabe aquele que para chegar no mar nasce aquele oinho d'água, aquele oinho d'água vai virando um veinho d'água e vai virando um riachinho d'água e vai virando um corguinho e o corguinho vira um riozinho. Olha a coisa mais bonita! E, por fim, essa... E aí, fazendo um movimento caleidoscópico com a Elza, falando da mulher Elza Freire, da mulher Elza, em Paulo, ela tinha essa capacidade criativa, reflexiva, generosa e amorosa e, por muito tempo, ficou como uma mulher de bastidor, assim, um pouco ocultada para alguns, mas ela sempre esteve na linha de frente. Ela sabia o que ela representava sem deixar de ser mulher e Paulo foi pai e mãe e Elza foi mãe e pai. Percebam, e como a mulher ou feminino ou as questões feministas comparecem na obra de Paulo Freire. Talvez é a melhor forma dele por si mesmo falar, mas aí não vou me enlongar, eu sugiro que as pessoas leiam, né, Camila? Então, essa ocupação, ela não comparece assim, agora o Paulo vai discutir a questão de gênero, que, ah, ele escreveu o homem, gente, isso é uma leitura acrítica, mas quando eu trago os excluídos, os esfarrapados, os oprimidos, quem em sua maioria o são, Bárbara, se não nós, mulheres? Quando essas categorias estão presentes na vida e na obra do Paulo Freire, somos nós, mulheres, que lá estamos. E foi o homem como disse Fátima pra mim e pra Camila no e-mail, um homem com alma de mulher, paizinho foi manhinha também. Eu acho que isso traduz. Acho que foi a coisa mais fofa que eu já ouvi. Né? Porque são valores que a gente associa ao feminino e ao masculino que estão sendo desconstruídos, né? É muito lindo isso. Camila, você quer falar? A Nima transpira poesia. A gente vai e realmente fica tocada. Mas eu queria dizer duas coisas, Bárbara, em relação a isso de Mulheres em Freire. Primeiro, objetivamente, essa mesa que Nima conta, porque a gente tem construído coletivamente uma proposta de comemoração do centenário freiano circulante, a gente chamou assim, porque é gente demais, é muitas gentes que juntas se unem nessa proposta de comemoração. Então, uma das proposições do calendário, dessa agenda coletiva, são essas mesas dialógicas. E esses tantos de gentes é que vão propondo as temáticas. Então, uma que a gente achou super, que dialogava por isso tudo que Nima disse, em relação a Freire, era discussão das mulheres no dia 8. Então, nós fizemos a mesa no dia 8. Um pouco para ver como é que três mulheres, as nossas convidadas especiais eram Nima, Simone Lido, Instituto Paulo Freire e professora Tatiane, também da Federal de Uberlândia do Campus do Pontal, conversando um pouco sobre o que Freire representa para vocês. Não, a ideia não era discutir especialmente o dia, mas era para trazer isso que você perguntou para a gente hoje. E aí, então, essa é só para ver esse movimento. Então, nós teremos vários diálogos sobre vários temas ao longo do ano, em comemoração ao centenário e naquela perspectiva de que é nossa responsabilidade trazer o legado, fazer com que mais pessoas conheçam, saibam quem é, o que escreveu, como que o compreendemos no campo da educação, e da pesquisa em educação no Brasil. O segundo ponto que eu queria dizer é que quando você fez essa pergunta eu tive mais tempo para pensar, porque enquanto o Nima falava eu pensei, eu me lembrei, Nima, você também vai lembrar de um convite que eu recebi e eu fui olhar aqui, claro que minha memória não ia ser tão boa, mas em 2010, do Genésio da Unicamp, que me chamou lá para, o tema da mesa dele era uma coisa assim, a participação feminina no pensamento e na praxis freiriana, e aquele tema eu pensava, nossa, como é que isso, o que significa isso para mim, não só em termos, né, de pensar o Paulo Freire na formação, de pensar o Paulo Freire enquanto teoria, mas de pensar o Paulo Freire enquanto mulher, e aí isso tem, desde lá, sempre me instigado a perguntar um pouco para mim mesma, né, o que significa estudar Paulo Freire, estudar essas referências que são tão importantes no campo formativo, no campo profissional, e ao mesmo tempo que impacto isso tem em mim como mulher, né, e aí, eu, eu, claro que são algumas só, só reflexões aqui que eu, que eu queria já que você provocou, compartilhar, que uma das coisas é que o Freire me ajuda muito a entender o meu lugar de mulher nessa sociedade, né, reconhecer isso, identificar isso, porque a gente nessa sociedade tão machista quanto a nossa, a gente fica quase se invisibilizando, né, como mãe, como tia, como prima, como irmã, como filha, parece que toda hora a gente é do lugar de, calma, não é agora que você fala, espera um pouco, contorne, apazigue, olha, né, então eu vivi, eu, a minha reflexão mais pessoal é de que eu venho de uma família muito machista, assim, né, meu pai foi o meu criador, então, perdi a mãe muito cedo, enfim, então isso é uma coisa que Paulo Freire me ajuda muito, a reconhecer esse lugar, essa minha identidade, reconhecer até onde essas coisas são amarras sociais e até onde eu posso romper e me libertar, né, que é uma questão fundamental para nós, me libertar dessas amarras. A outra, que eu acho importante também na minha trajetória, é a ideia dessa, dessa leitura de mundo, que eu acho que isso é muito, isso, eu tento, né, fazer o exercício permanente de entender quanto que essa leitura de mundo, para mim, amplia as possibilidades humanas, né, a gente, quando a gente se acomoda ou se limita ou se fecha em um determinado gueto ou em um determinado grupo, a gente acaba limitando também a nossa humanidade, eu acho que é isso, né, então essa concepção também da leitura de mundo me ajuda a pensar um pouco melhor essa sociedade. A outra coisa é como é que é a concepção freiriana me ajuda a pensar nas possibilidades, né, Paulo Freire é um ser que me ajuda a pensar que eu sou uma pessoa de possibilidades, portanto, eu crio, mesmo com as situações limites, assim, porque me deixa um pouco abafada quando eu penso que a gente é determinado por essa sociedade e entender-me como uma pessoa condicionada, mas não determinada, ou seja, eu posso criar, eu posso criar inéditos viáveis, eu posso enfrentar essa realidade, né, isso me ajuda também a viver nessa sociedade e assumir tantos papéis quanto as mulheres hoje assumem e enfrentam, especialmente nesse tempo aí de pandemia que não tem jeito, né, nós assumimos um tantão, eu estou falando da pandemia porque é o lugar que estamos hoje, mas é isso historicamente, mas hoje, particularmente, para nós, a sobrecarga é maior, né, então, como é que a gente lida com o menino que está ali fazendo outra coisa e nós aqui, como é que a gente vai lidando com essas situações? Então, o Paulo Freire e a leitura do Paulo Freire também me ajuda nessa compreensão de que, enquanto mulher, eu preciso aprender a dialogar, a problematizar, a refletir, a acreditar e a transformar esses espaços que, na verdade, eu vou dizer assim, agridem a minha liberdade, né, assim, eu acho que nós não somos seres para viver aprisionadas, nós somos seres para vivermos num processo, de liberdade, porque eu não posso nem dizer que libertas, porque isso é a história da nossa, que ainda falta muito para a gente entregar. Antes da Bárbara falar, eu vou dar, como diz a Camila, um temperinho, essa vinda da Camila para Campinas, muito interessante, porque a gente não se encontrou, eu estava em Cuba, então, foi muito interessante, e ainda sobre a mulher em Paulo Freire, o Paulo se casou novamente depois que Elza faleceu, Elza faleceu em 86, ele se casa em 90 com a Anitta Freire, e Paulo falece em 97, Então, é um homem que amou intensamente essa condição da mulher estar no mundo, da mulher ir se constituindo mulher, teve mulheres importantíssimas também na sua vida, além da Elza, a Elza ocupa um lugar especial, evidentemente, e as filhas, mas, por exemplo, Luísa Erundina, é a mulher que leva Paulo para política, pública, a mãe, Paulo era extremamente vinculada à mãe, porque ele fica órfão de pai muito jovem, muito criança ainda, não tinha completado nem cinco anos, então, a mãe é é é é é um vínculo feminino muito forte para Paulo Freire, é então perceba aí que é realmente Fátima, quando diz né é do homem com a alma de mulher produz muito muito bem isso e você, Bárbara? Ah, então quando vocês estavam falando eu estava me voltei no tempo é eu lembro da minha avó né que não está mais aqui mas o que era ser mulher para ela né então é meu papel como mulher meu papel como esposa meu papel como são papéis papéis representações né e o que o homem precisa para ser um bom marido ou um bom companheiro eram as visões de mundo né e eu percebo que muito do que eu cresci eu estou com meus 40 anos agora né foi baseado na referência do que era ser mulher para minha avó isso lá em 1910 né que foi quando ela nasceu né e acho que quando você fala da liberdade Camila hoje a gente conseguir ser quem a gente é sem ter que caber em algum molde do que alguém espera que a gente seja né eu acho que assim eu vejo com 40 anos eu vejo que sim a gente conseguiu e aí existem as jornadas pessoais né mas como jornalista eu também acredito muito no potencial transformador do que a gente noticia do que a gente reporta do que a gente comunica e então eu vejo que assim esse meu contato com o Paulo Freire e tudo que ele desperta né essa visão tão diferente do que é ser homem porque se ele pode ser um homem maninha se ele pode ser um homem masculino nós também podemos ser tanta coisa né eu acho que pra mim abre um é muito belo é a boniteza né é muito belo tudo isso e se é quem eu sou gostem os outros ou não gostem acho que isso é o que é o que me despertou dificilmente uma mulher não vai se identificar com a Elsa por conta da da vastidão de papéis e de funções e de ações que ela teve mas assim qual foi o principal legado dela né porque ela não esteve você falou né Lima por muito tempo ficou a sombra né mas ela não se desenvolveu a sombra ela foi educadora professora por escolha dela né por si mesma e ao mesmo tempo ela foi mãe e educadora no período de repressão no período de censura uma mãe exilada que mesmo assim escolheu continuar sendo uma educadora né acreditar na educação então qual que é o legado que a Elsa especificamente nos deixa nossa respirar fundo né que é eu gostaria de conversar sobre essa questão que você traz no plural gostaria de falar um pouco sobre os legados e aí por conta dessa dessa pluralidade de gente que somos por conta dessas diferenças que nos marcam a existência então eu sinto que falar apontar um legado seria primeiro um reducionismo com a vida a obra personagem histórica Elsa Freire então eu eu vou aqui falar tentar dialogar sobre a questão que você traz de uma forma plural então os legados e aí eu vou fazê-lo de uma forma sem falar o primeiro é esse o segundo é aquele o terceiro o quarto sem uma ordem de de importância de valor sem ajuizamento mas de uma forma numa prosa assim mais mais ampla Elza foi uma mulher à frente de seu tempo uma mulher à frente de seu tempo e rente a seu tempo imaginem uma mulher que na década de 30 se faz professora no nordeste aonde até hoje nós temos altos índices de analfabetismo Elza frequenta escolas de referência Elza casa-se com o homem apaixona-se com o homem cinco anos mais novo do que ela numa sociedade da década de 30 final de 30 para 40 no nordeste brasileiro uma mulher que vinha de uma classe social superior à de Paulo na época uma mulher que já era formada que já tinha já era concursada já era professora diretora de escola Paulo era órfão de pai isso eu estou colocando no sentido histórico mesmo até para potencializar a boniteza desses dois e assim como que o legado dela vai sendo vai aparecendo no que eu vou falando nessa prova então uma mulher à frente do seu tempo e rente a esse tempo porque quando acontece por exemplo a sistematização do vejo se chamar método Paulo Freire era um compromisso que Elza tinha ante aquele cenário de analfabetismo quando ela e o Paulo propõem as palavras geradoras a partir do universo vocabular daqueles camponeses isso é uma mulher à frente e rente a sua e talvez assim de uma forma muito tentando mediar as razões e as paixões desses legados de Elza os filhos eu penso que são parte do legado de Elza Freire as três Marias Maria Madalena Maria de Fátima Maria Cristina e os dois meninos Joaquim Lutigares e esse Paulo Freire que nós temos é parte do legado de Elza e aí o Paulo Freire inteiro eu não vou dizer tal livro o Paulo Freire mais político o Paulo Freire mais pedagógico filósofo o ser ontológico telúrico mas Paulo Freire que nós temos é um legado de Elza e isso se vê em vários fragmentos da narrativa dessa mulher quando por exemplo Paulo Elza vira-se para Paulo ele tem uma reconversão identitária de profissão ele forma sem direito Elza vira-se para Paulo e fala eu sabia você é um educador então assim o Paulo Freire que nós temos é um legado de Elza Freire e seus filhos são também talvez o maior legado que ela nos deixou e esses filhos falam olha a minha mãe e o meu pai me deixaram nos deixaram não apenas quatro irmãos que somos ou cinco irmãos que somos mas toda a humanidade essa forma de se reconhecer e de se posicionar ante a realidade para transformá-la esse sentir da humanidade é parte do legado de Elza essa esse conjunto de percepções da vida que Elza teve continua tendo essa percepção do outro quando nós lemos Paulo quando acessamos fragmentos da vida e da obra dele acessamos isso de Elza quando estamos com os filhos lemos os filhos assistimos os filhos o legado de Elza se manifesta no que eles são então talvez o mais bonito do que fica do legado de Elza é o imaterial que se faz material é a sua concepção de abstração para o concreto essa vinculação dela com com a natureza por exemplo quando eles moraram no Chile Elza cultivava roseiras percebam que a natureza é um dos elementos fundantes do pensamento feriano o homem e a natureza o jarro de flores o compromisso com as causas humanitárias Bárbara quando eu falo em lutar com os oprimidos os excluídos e os esparrapados então isso é são partes dos legados que Elza Freire nos deixou e acho que a simplicidade do viver a o compromisso de Elza com a arte educação perceba que nos anos 50 ela diretora de escola ela introduz o ensino da arte educação no currículo da educação básica em Recife as causas sociais que envolvem as causas e as lutas pedagógicas e políticas de Elza Freire a inserção em África o posicionamento dessa mulher nas favelas de Recife nas campanhas de alfabetização em massa nas escolas que ela licionou que ela alfabetizou e que levam essa mulher a dizer assim nasci com o livro na mão fiz o que queria o que pensei porque realmente fiz bem ama-se diferentemente porque ama-se várias vezes a leitura da palavra flui da leitura do mundo o que se busca fazer aqui é história porque é o que fica quando formos embora a pessoa humana é algo concreto e não uma abstração então percebam não há um legado de Elza Freire há muitos legados de Elza Freire que pulsam em nós que reverberam em nossas ações e eu destacaria desde o início os filhos e esse Paulo Freire que nós temos e por fim nós estamos aí criando o acervo Elza Freire junto com o memorial do Paulo Freire na Faculdade de Educação e lá também vai ser disponibilizado assim fragmentos de tudo que eu falei como parte desse legado de Elza Maia Costa Oliveira que ao casar-se com Paulo numa tradição patriarcal assume pelo matrimônio Freire e passa a se chamar Elza Maia Costa Freire e aí passa a ser conhecida nacional e internacionalmente como Elza Freire e seus muitos legados que lindo sabe você falando desses legados tantos muitos momentos quando duas pessoas se juntam é um desencontro e raramente é um encontro como esse que encontro foi esse é uma coisa muito única assim como o encontro seu e da Camila que é um encontro que tem rendido tantos frutos mas quando você pensa que Paulo poderia ter seguido um caminho muito diferente e Elza poderia e quando eles se juntam eles potencializam uma revolução educacional e de pensamento também essa antes da Camila falasse antes ou concomitante essa questão que você traz no encontro acho que tem uma uma como que eu diria uma poética mas uma poética vinculada a realidade a utopia enfim que é o legado da Elza não está na grandiosidade de um fato de uma obra de um livro de uma construção arquitetônica os legados de Elza estão na miudeza do cotidiano esse momento que você nos proporciona a Bárbara a mim e a Camila eu poderia e eu quero dizer é parte dos legados que Elza nos deixou porque é essa miudeza do cotidiano essa simplicidade que transforma emancipa que não é só lida ou dita ou escrita é vivida então esse momento é uma uma manifestação ainda que pequenina dos legados de Elza Camila Camila você gostaria é só para dizer que na verdade a pesquisadora é a Nima eu conheço Elza Freire por meio da Nima na sua dissertação de mestrado a pedagogia da convivência é que na verdade proporcionou o meu conhecimento e reconhecimento da importância de Elza no pensamento freiriano e tem uma história no livro que Nima conta que eu gosto demais e não sei eu dei uma caidinha se tiver mas que é a história da panela da feijoada que a Elza conta dela indo visitar o Paulo Freire ainda no Brasil quando ele esteve preso e ela levava no ônibus e depois a Fátima Freire também no episódio daquele documentário Paulo Freire um homem do mundo do Cristiano Burlan ela também rememora essa história das vezes em que ela e mãezinha foram visitar Paulo Freire na prisão e ela disse que ela levava uma panela de feijoada levava uma panela grande que ele pudesse compartilhar lá com os colegas e a hora que ela voltava ela trazia na panela vazia também a presença de Freire então essa representação para mim é um pouco de uma relação que eu acho que Nima consegue se apropriar na sua pesquisa e compreender portanto qual o sentido disso no pensamento freiriano desta vida e ele também em diversos momentos se a gente vai ver as dedicatórias onde ele apresenta e reconhece Elza como uma companheira de vida nesse momento histórico que tiveram então acho que é só para ajudar na complementação que nem precisaria da pesquisadora Nima ai gente obrigada acho que a gente poderia ficar falando aqui pelo menos mais uma semana que assunto tem né e é muito bonito isso que a Nima fala né que a gente começou um processo lá atrás esse processo ele não termina né está continuando reverberando e a gente se reconstruindo reconstruindo o mundo que a gente quer olha foi muito legal muito obrigada pela atenção que vocês deram e pelo conhecimento que vocês têm para partilhar também